Eu peço desculpa pelo atraso, mas esse vídeo mudou de última hora. Eu achei que o vídeo que estava para uma hora não fazia sentido. Eu sou muito rigoroso com o conteúdo que eu produzo aqui para vocês. Eu sou muito chato com o conteúdo que eu produzo aqui para vocês. E eu resolvi trazer uma discussão que eu tive recentemente como debate para a gente trocar ideia, para a gente refletir. Eu acho que o grande mérito do canal Três Pontos não são as apurações, não são as análises, são as reflexões que a gente traz sobre o Atlético. Eu acho que é muito interessante a gente refletir sobre algo que aparentemente é uma resposta pronta, mas não necessariamente é uma resposta pronta, sabe? E o que você está falando, Tiago? Qual é essa reflexão que você quer trazer aqui para a gente? Bicho, temporada 2022 do Atlético é uma boa temporada. É uma excelente temporada se a gente for analisar como as coisas acontecendo, como o Atlético teve força para reagir. E eu estava debatendo com o parceiro sobre o grande feito da temporada do Cruzeiro. A gente estava falando nada com nada, mas eu resolvi trazer essa discussão para o Atlético porque eu acho que é uma discussão muito boa. Porque se você falar agora, ah, qual o grande feito da temporada do Atlético? Cara, vou te dizer, chegar na final da Libertadores. E é um grande feito, é realmente um grande feito, mas eu não acho que seja o grande feito, sabe? Não é o maior. A gente está querendo falar aqui sobre o maior, sobre o mais considerável. E eu acho que chegar na final da Libertadores é incrível, é um dos grandes momentos da história do clube. Precisa ser muito respeitado, precisa ser muito exaltado. Mas eu acho que chegar na final da Libertadores nessa temporada, de certa forma, é pular degraus necessários que a gente naturalmente vai precisar cruzar em outros momentos. O que eu quero dizer com isso? Se o Atlético for campeão da Libertadores em 2022, ótimo, maravilhoso, a campanha já está para a história. São jogos inesquecíveis. O torcedor do Atlético sempre vai lembrar do confronto contra o Palmeiras. O torcedor do Atlético sempre vai lembrar do confronto contra o Estudiantes. Ponto final. Isso aí não tem debate, isso aí não tem discussão. Mas o Atlético que saiu de um time de Sul-Americana de 2021, até 2021 o Atlético era um time foda de Sul-Americana. O Atlético era um time foda de uma realidade X. E o Atlético não é de uma temporada para outra, ele vira um time foda de uma realidade 2X. Isso vai precisar ser construído ao longo do tempo. O Atlético, ele chegou. Mas para mim, para você ser um time foda da realidade Libertadores, você precisa ter constância. Não adianta chegar em uma final. Na temporada que vem, eu quero ver o Atlético pelo menos nas quartas de final. Aí na temporada que vem, chega na final de novo. Aí na temporada que vem, bate semifinal. É isso que faz um time ser um time top de Libertadores. É o que Flamengo, é o que Palmeiras estão conseguindo fazer nas últimas temporadas. Flamengo e Palmeiras não eram times elite do futebol sul-americano. Os times elites do futebol sul-americano eram Santos, São Paulo, Cruzeiro e Grêmio. Palmeiras e o Flamengo eram times que cada um tinha uma conquista só. Palmeiras conseguiu duas conquistas nesse período. Flamengo está em mais uma final e já conquistou uma. Mas foram times que pararam de bater fase de grupo. Oitavas de final. E isso é um processo. O Atlético vai passar por esse processo. Ele já deu um passo muito importante que ia chegar a ser final. O título seria um passo maravilhoso. Mas eu valorizo muito mais a sustentação do fato do que o fato em si. Porque se a gente for olhar só o fato em si, talvez a gente fique 17 anos de novo sem disputar uma final de Libertadores. E não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Acho que o Atlético tem que estar sempre disputando final de Libertadores. Acho que o Atlético tem que estar sempre disputando ali entre os oito, quatro, dois melhores do continente. É isso que vai fazer o Atlético ser um clube enorme. É isso que vai fazer o Atlético ser um clube reconhecido como um clube top de Libertadores. O Atlético está nessa caminhada para virar um clube top de Libertadores. O Atlético é um clube top de Sul-Americana nesse processo para virar um clube top de Libertadores. Eu acho que o status dentro do futebol sul-americano é esse. Mas então, Thiago, para você, qual foi o grande feito do Atlético na temporada? Então, cara, vai muito de processo, montagem de elenco, visão de projeto. Eu acho que o grande mérito é outro. Acho que o grande mérito do Atlético foi estender para o mundo do futebol. Para esse mundo de Libertadores, para esse mundo de brigar lá em cima no Campeonato Brasileiro, para o mundo da Copa do Brasil. O Atlético botou as cartas na mesa, as cartas dele na mesa, as cartas que ele acredita na mesa. E quais são essas cartas? Aí que está. Eu acho que 2022 foi a validação da credibilidade da maneira que o Atlético pensa futebol. O primeiro de tudo não é montar um time de estrelas. O Atlético não tem um time de estrelas. O Atlético não tem um time de medalhões. O Atlético não tem uma das maiores folhas salariais do Brasil. O Atlético não tem jogadores consagrados. Pelo menos um time de jogadores consagrados. O Atlético tem o quê? Um time jovem. Com algumas referências. Em 2022, o papel dessas referências chegarem no Atlético eu acho muito importante. O papel de um Fernandinho aceitar voltar para o Atlético eu acho muito importante. O papel de um Marlos aceitar vir para o Atlético eu acho muito importante. A manutenção do Thiago Heleno, que teve sim propostas para deixar o Atlético, eu acho muito importante. Você está falando de três nomes que são muito grandes no futebol brasileiro. O Thiago é um dos principais zagueiros do país já tem algumas temporadas. E dentro do contexto Atlético Paranense ele é mais importante ainda. A gente está falando de um dos maiores zagueiros da história do clube. Se não o maior zagueiro da história do clube. Acho que é o maior zagueiro da história do clube. Você está falando do maior brasileiro da história da Primeira Liga. De um Fernandinho que fez história ao lado de Pepe Guardiola. Então, está longe de ser fácil. Está longe de ser simples o que o Fernandinho ele conseguiu construir, o que o Fernandinho ele conseguiu fazer. Ponto. E você está falando de um Marlos, que é um cara que também tem uma história muito bonita no futebol ucraniano. Um cara que tem uma bagagem de grandes jogos, uma bagagem técnica gigante. E alinhado a isso, você conseguiu montar um time jovem, talentoso. E que o perfil de contratação do Atlético na temporada que vem, ele não vai mudar ao ponto desse perfil de jogador ser ignorado. Porque o que muito acontece. Você começa apostando nesse tipo de jogador. Você vai ganhando, você vai crescendo, suas finanças vão mudando. Você vai ignorando esse tipo de jogador. O Palmeiras tem um pouco disso. O Palmeiras tem um pouco disso. Se tu pegar o primeiro título da Libertadores do Palmeiras, era Menino, era Patrick, era Danilo, era Renan. Sabe? O Palmeiras agora já tem um time mais cascudo. Esse jovem jogador, ele não tem tanto espaço mais no Palmeiras. O Atlético, eu espero que mantenha essa filosofia. Porque se tu escala o Atlético, se tu escala o Atlético finalista de Libertadores, tu fala de Bento, tu fala de Kelvin, tu fala de Abner, tu fala de Hugo Moura, tu fala de Coedio, tu fala de Vitinho, tu fala de Canóbio, tu fala de Roque. Tu fala de vários jovens ali, que tiveram um papel fundamental nessa grande campanha. Nessas grandes campanhas. Papel fundamental nessas grandes campanhas. O que o Atlético vira, o que o Atlético virou, é uma responsabilidade muito grande de cada um desses moleques. O que o Atlético virou é uma responsabilidade muito grande de cada um desses moleques. Ponto. Ponto. Não dá pra ficar ignorando o lateral que o Abner virou. O Abner é foda. É um dos melhores construtores do mundo. Não dá pra abandonar e ignorar o lateral que o Kelvin virou. O Kelvin conseguiu algo muito importante nessa temporada, que é se consolidar. O Kelvin conseguiu algo muito importante nessa temporada, que é se consolidar. Sabe? O Kelvin conseguiu algo muito, muito, muito importante. O Bento, que goleiro o Bento virou. A primeira temporada do Roque. Essa filosofia que eu valorizo. Essa ideia que eu valorizo. O Atlético, ele investiu mais. Mas ele não precisou abandonar a mesma ideia de, sei lá, de anos ruins, de, por exemplo, 2015, pra conseguir chegar no topo. Óbvio, você vai aperfeiçoando, você vai criando casca, você vai ficando mais maduro, você vai investindo mais. E você vai dando mais poderio a esse projeto. Você vai dando mais poderio a esse projeto. Mas a ideia, ela é a mesma. A filosofia, ela é a mesma. Eu acho que esse é o grande mérito do Atlético. A validação de um Atlético Way. Sabe? Uma maneira atlética de vir à vida. O Petralha, ele pode dizer que ele venceu nesse cenário. Tenho certeza que, como personagem ambicioso que é o Petralha, ele sempre vai ter ambições maiores, 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 maiores. Mas dá pra dizer que o Petralha, ele venceu nesse momento. A maneira atlética de vir futebol é uma maneira finalista da Libertadores. A maneira atlética de vir futebol pode estar no Mundial no final do ano. A maneira atlética de vir futebol está no topo do Campeonato Brasileiro durante toda a competição. Mas, repito, precisa de sustentação, precisa de constância. Não pode se contentar com uma temporada. Uma temporada é válida, mas precisa de mais.